Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à Correção do Guiz. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender nessa correção, nessa Correção do Guiz, é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Então você já sabe como funciona aqui no nosso canal. Vamos lá, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do Guiz, olha aí. Assunto, negações das proposições, Polícia Penal de Minas Gerais. Toca aqui, repete na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Aviso aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a programação do Matemática para passar? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, no final eu vou trocar, eu quero trocar uma ideia com você. Lançamos o nosso curso específico para a Polícia Penal e está aí uma grande oportunidade para você virar esse jogo contra o raciocínio lógico. Realmente, raciocínio lógico, você tem que gabaritar. Vai ser o diferencial nessa prova. Vai ser o diferencial nessa prova. Você tem que gabaritar raciocínio lógico. Geralmente, a média desse concurso para a Polícia Penal é uma média alta e, cara, qualquer ponto, qualquer pontinho, acaba fazendo uma diferença tremenda. Então, você precisa gabaritar essas questões de raciocínio lógico. Beleza? Então, no final a gente troca uma ideia. Fique até o final da correção. Então, vamos lá. Agora, sem Lero Lero, está aí a questãozinha que nós colocamos no Kiss. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na questão é aplicar a primeira técnica do método do MPP. Vamos lá. Vamos ver se você está antenado. Qual é a primeira técnica do método do MPP? Coloca aí no chat. Coloca aí no bate-papo. Vou até molhar aqui a palavra no sapatinho enquanto você coloca aí. Qual é a primeira técnica do método do MPP? Vou marcar. A primeira técnica do método do MPP é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o assunto, né? Você já sabe o assunto. Você já sabe ali o que o probleminha está pedindo. Em outras palavras, você já começa a interpretar a questão. Então, vamos lá. Aplicando aqui o método dos 50. A negação lógica da sentença Se estou de dieta, então fecha a boca. É. Vamos lá. O que o probleminha está pedindo aí? O que o probleminha está querendo? Ele está querendo a negação da condicional. Ele está querendo a negação do sem então. Qual é o bisu, qual é o mantra MPP para negar o sem então? A negação do sem então é o mané. O que seria o mané? Mantém a primeira e nega o quê? A segunda. Então, esse é o mantra MPP para negar o sem então. Para negar o sem então, você tem que usar o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Vamos lá. Aplicando aqui o mané. Vamos lá. Como é que a gente aplica esse macete? Primeira coisa. Você vai trocar o sem então pelo E. Então, primeira coisa. Você vai trocar o sem então pelo E. Vamos lá. Segundo passo. Você vai botar o mané para jogar. trocou? Bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai negar. Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Então, negando a segunda parte, mantém a primeira e nega a segunda. Negando a segunda parte, como ficaria? Fecho a porta. negando. Ficaria não. Fecho a porta. Então, nem sujou a prova. Já está aqui a estrutura lógica da negação da condicional. Como ficaria a estrutura lógica da negação? Está aqui. Estou de dieta e não fecho a boca. Eu acho que eu falei fecho a porta, né? E não fecho a boca. Então, repetindo. Estou de dieta e não fecho a porta. Olhando ali as opções, qual opção você marcaria? Coloca aí no chat. Vou te dar aí alguns segundinhos. Olhando ali as opções, qual opção você marcaria? Pô, Marcão. Com certeza o gabarito é a letra C de churrascão da aprovação. Estou de dieta e não fecha a porta. Então, está aí. Aqui é assim. É rápido e simples. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no Matemática para passar. Lembre-se disso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. Olha aqui o nosso curso específico para a Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos lá. O que nós oferecemos? Você vai ter todo o suporte para ser aprovado nesse concurso. Para você realmente gabaritar a parte de raciocínio lógico. Vamos lá. No seu curso, você vai estar levando nesse curso um módulo de Matemática Básica para você relembrar toda aquela Matemática Básica lá da Tieteteta. Você vai lembrar o curso de Raciocínio Lógico de acordo com o seu edital. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas. Você vai ter ali um suporte ao aluno para tirar suas dúvidas. Abaixo de cada questão tem um campo para você enviar ali a sua dúvida na própria aula. Você vai estar assistindo a aula e abaixo da aula vai ter ali um campo para você enviar. Só dúvida. Então o curso já é todo organizado já para você arrebentar. A gente sempre vai estar ali do seu lado. A gente está ali do seu ladinho. Se você gritar a gente aparece. Gritou a gente aparece. Se parássemos aqui já seria o melhor curso para a Polícia Penal do Brasil. Só que esse curso ele tem dois bônus. Primeiro bônus um e-book de raciocínio lógico com questões comentadas em PDF. Então além das videoaulas de todo esse conteúdo você vai estar levando de bônus um e-book em PDF com questões comentadas de raciocínio lógico. E o segundo bônus ele é incalculável. Por quê? Dobramos o prazo do seu curso. Ao invés de seis meses você vai ter um ano de acesso. então até a data da prova que é em janeiro o teu curso está garantido ali na sua conta. Legal? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos o seu investimento hoje para fazer parte do grupo dos cinco por cento seria de mais de setecentos reais. Mas hoje você está levando tudo isso por doze deixa eu olhar aqui de dezenove e setenta e oito ou um nove e sete à vista. Um descontaço realmente esse curso vai te levar para o topo. Você vai gabaritar raciocínio lógico. Com certeza você vai gabaritar raciocínio lógico. Beleza? E qualquer dúvida entre em contato com o Júnior ele está colocando aí no chat o número do WhatsApp dele já com o link da compra mas se você quiser trocar uma ideia com ele adicione ele aí adicione o número dele e manda uma mensagem para ele eu quero polícia penal o número dele é esse aqui eu coloco também aqui na telinha 021 9702 99443 tá? Manda a mensagem eu quero polícia penal legal? Manda uma mensagem para ele que ele vai te atender que vai tirar todas as suas dúvidas legal? Qualquer dúvida quer trocar uma ideia comigo tá aqui meu Instagram sou mais ativo no Instagram então manda uma mensagem lá para mim que a gente troca uma ideia de boa beleza? Então família é isso aí corrigi quebrei aqui para você essa questãozinha daqui se você gostou deixa aí o seu likezinho e cara enche isso aqui de comentário quanto mais comentários quanto mais likes cara maior relevância vai ter no vídeo e mais pessoas podemos ajudar toca aqui toca aqui beleza? Juntos conseguiremos juntos somos mais fortes vá e vença um abraço vamos juntos e matemática é o que? para passar valeu família abraço